Portuguesa! Fazia já um bom tempo que eu não fazia um gol. Meu primeiro gol pela Portuguesa. Muito feliz em poder estrear na Copa Paulista com um gol. E acho que dentro do que foi combinado com o professor Fernando, conseguimos executar tudo aquilo que ele pediu durante a semana e a pré-temporada. E muito feliz por esse gol. Essa função que ele me pediu de um falso 9 é uma função muito interessante porque você fica muito próximo ao gol. E fui muito feliz. Logo no primeiro lance consegui fazer o gol. Onde pôde a gente desequilibrar a partida e, consequentemente, sair o restante dos gols. A idade aqui é bem elevada. Jogadores experientes. Jogadores já acostumados com a competição. Inclusive com a 2 e com essa Copa Paulista. Mas eu creio que o pensamento é gigante. Temos aí um futuro muito lindo pela Portuguesa. E todos aqui sonham em crescer junto com a Portuguesa. Deixe seu like no vídeo. E se você ainda não se inscreveu, clica aqui do lado. Ah, e não esqueça de ativar o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí